Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia, barra boa tarde a todos, né? Porque aqui no Rio de Janeiro tá chovendo tanto que daqui a pouco eu vou falar que é boa noite, né? Tá tudo escuro, o jogo do Vasco e Atlético Mineiro que tá tendo agora, pra vocês terem ideia, os refletores já foram até acesos, 11h30 já tava com o refletor de acesos, tá aparecendo aqui já final de tarde. Enfim, vamos falar sobre o Denilson, né? Ele que é um cara que fala muito sobre o futebol carioca e também é um cara que é bem coerente nas suas análises. Ele falou do momento de estabilidade do Fluminense em algum determinado momento do jogo e hoje o Fluminense voltou a ser o Fluminense dominante. Ah, Diego, mas não tem aquela mesma intensidade de jogo como tinha no início do ano. Não tem. Mas essa intensidade pode sim levar ao título do campeonato, na verdade, da Taça Libertadores da América. Por que eu digo isso? Porque se você olhar o lado do Fluminense, o Fluminense é o que joga o melhor futebol. O Olímpia vem mal no campeonato paraguaio. O Internacional vem muito mal no campeonato brasileiro. Ontem teve mais uma derrota, né? A segunda seguida no campeonato brasileiro. E tá há muito tempo sem vencer também, mesmo com o comando novo do CUD. Tem o time que eliminou o Atlético Paranaense, né? Mas é um time, na minha humilde opinião, sempre respeitando o futebol do Bolívar, né? Fraco, né? O Atlético Paranaense perdeu na altitude por 3x1 e na volta não conseguiu recuperar. Perdeu nos pênaltis. Mas não teve aquela intensidade de jogo. Enfim, então, se tivesse conseguido um resultado melhor ali, perdido por um gol diferente, talvez conseguiria arrebentar em casa. Agora, como é dois gols, tem a fatalidade ali dos pênaltis. E o pênalti é momento. Então, o lado do Fluminense é o lado melhor. Do outro lado, teoricamente, vem o time do Palmeiras. Que vai enfrentar o Deportivo Pereira, né? Favorito. Tem ali o Boca Juniors e o Racing da Argentina. Que podem, sim, eliminar o Palmeiras. E aí, um jogo no Maracanã. É muito pouco provável que você imagine que o Fluminense perca, né? Vai ter mais torcida, né? Por ser aqui no Rio de Janeiro. Já conhece o gramado. Vai estar melhor, né? Aqui o gramado do Maracanã está bem judiado. Mas vai parar um mês. Vai ficar bem melhor. Enfim. É isso. Quero saber de vocês o que acharam da situação do The News. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Abraço!